Boa noite, então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos aqui, então, mais uma vez, juntos, nesta palestra da Organização Branco Mares, que nós aceitamos com muito carinho essa oportunidade de estar compartilhando com vocês uma questão que nos afeta de uma maneira tão intensa, que é essa pandemia do coronavírus. Uma pandemia que afeta o mundo todo, o mundo todo está olhando para essa epidemia com bastante preocupação, uma vez que é uma doença que leva à morte de milhares de pessoas no mundo todo, mas que nós precisamos olhar para essa pandemia com olhos e ouvidos de pessoas e espíritos que realmente queiram enfrentar esse momento com bastante maturidade espiritual, com bastante maturidade emocional e que nós também tenhamos a oportunidade de fisicamente estarmos preparados para enfrentarmos aquilo que nós estamos vivendo agora e aquilo que ainda virá. Então, muito prazer. Eu sou Celso, eu sou médico, sou médico da Secretaria Municipal da Saúde, já há mais de 30 anos, dentro da área da gestão, sou médico homeopata e médico antropósofo, também aqui na cidade de São Paulo. E na organização Branco Mares, eu também já sou como aluno, há mais de 30 anos, absorvendo e aplicando os valores que a Branco Mares me ensina durante esses anos todos, uma vez que a Branco Mares é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. A Branco Mares foi fundada na Índia em 1937 e difundiu-se por mais de 110 países em todos os continentes, tendo um amplo impacto em muitos setores, como uma organização internacional. E a sua missão, o seu verdadeiro compromisso é ajudar as pessoas a transformarem-se numa perspectiva, de uma perspectiva material para uma perspectiva espiritual em relação ao mundo. Branco Mares apoia a cultura de uma profunda consciência coletiva de paz e dignidade individual de cada ser humano. Bem, nós estamos diante de uma pandemia que está dentro de um contexto histórico, dentro de outras epidemias, pandemias, que o nosso planeta já passou. A gente vai lembrar, então, que em 1720 nós tivemos uma grande pandemia, a pandemia da peste. Em 1820, entre 1817 e 1824, o mundo enfrentou a cólera. Em 1920, o mundo enfrentou a gripe espanhola. E em 2020, nós estamos enfrentando o coronavírus. Ou seja, de 100 em 100 anos, parece que nós temos a necessidade, como população mundial, de enfrentarmos uma pandemia. E essas pandemias, elas nos trazem um significado, um significado para o ser humano, nos querendo dizer algo, algo que precisa ser visto pelo ser humano, uma vez que são doenças que dizimam populações inteiras. Não podemos fechar os olhos para que todas essas doenças, elas trazem um significado. Do ponto de vista de endemias, do ponto de vista de epidemias, pelo olhar de uma medicina integrativa, nós temos que olhar todas essas doenças como doenças que nos trazem uma informação. Elas transformam a nossa vida, e a nossa vida, com certeza, não será a mesma quando tudo isso passar, o isolamento social passar, e nós voltarmos às nossas atividades normais. Certamente, todos nós temos essa consciência de que não seremos mais as mesmas pessoas quando tudo isso passar. Então, as pandemias, elas vêm no sentido de fazer uma transformação na sociedade global, sociedade mundial, para que nós possamos dar um salto de qualidade em relação aos valores que estão implementados em nossas vidas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho. Então, nós estamos diante de um vírus, o nosso grande inimigo, se é que a gente pode chamar assim, nós, particularmente, eu não vejo esse vírus como um grande inimigo, ele é um vírus, ele é invisível, ele é só visto pelo microscópio eletrônico, e é um ser tão simples, tão minúsculo, composto apenas por uma camada lipoproteica e um código genético. E aí, então, já vai a primeira informação do porquê, então, que nós, como sanitaristas, nós recomendamos a lavagem das mãos com água e sabão e por que o uso do álcool em gel a 70%. Porque a camada que recobre esse código genético do coronavírus, ele é composto por gordura. E nada melhor que acabarmos com a gordura com água e sabão. E quando não temos água e sabão à nossa disposição, quando saímos para a rua, nos casos em que haja estreita necessidade, nós usamos, então, o álcool em gel. O coronavírus, então, ele faz parte de uma grande família de vírus que causam doenças respiratórias, que varia desde um resfriado comum até uma pneumonia fatal. E a COVID-19 é o nome da doença respiratória aguda, que algumas vezes se torna grave, causada pelo coronavírus, que é o chamado SARS-CoV-2. A transmissão, ela se dá de pessoa para pessoa, ela é interpessoal, e ocorre pelo contato com secreções contaminadas, principalmente pelo contato com grandes partículas de saliva, são salivas respiratórias, aerosóis, mas também pode ocorrer na medida em que o vírus, esta transmissão, o vírus, ele está em contato com uma superfície contaminada pelas gotículas respiratórias, e nós podemos nos contaminar ao entrarmos em contato com essas superfícies onde contém o vírus. O diagnóstico, ele é feito por testes, testes rápidos e testes de laboratório. O primeiro caso, então, que nós ouvimos falar, foi na cidade de Wuhan, como vocês já devem ter visto na mídia como um todo, o primeiro caso se deu na China e da China partiu para o mundo todo. Não sabemos ainda em que pese ser divulgado tantas notícias a respeito daquele mercado de animais, daquele sofrimento causado aos animais, os cientistas não conseguiram ainda estabelecer um nexo causal entre aquele mercado e o aparecimento do coronavírus no ser humano, uma vez que o coronavírus, ele é já conhecido do mundo dentro da veterinária. É um vírus que faz parte já do mundo animal e nós não sabemos como se deu essa transmissão do animal para o ser humano. As epidemias, de um modo geral, tanto a peste, isso é uma questão que a gente precisa levar em conta, a peste, a AIDS, agora o coronavírus, a própria gripe espanhola, nós sempre vamos ver que existe alguma questão relacionada ao mundo animal, dessa interação do mundo animal com o ser humano. Talvez vá aí alguma inferência das epidemias, dessa má relação que o ser humano está tendo com o mundo animal. E não tenhamos dúvida nenhuma que talvez uma dessas grandes questões relacionadas é o sofrimento que o ser humano vem causando ao mundo animal e talvez a natureza, numa medida de contenção dessa má relação do ser humano com o mundo animal e com o meio ambiente, talvez esteja nos dando alguns sinais de como nós devemos nos comportar compassivamente em relação ao mundo animal. Os sintomas mais comuns do coronavírus vão desde sintomas comuns até casos graves, febre, cansaço, tosse. Em casos mais graves, a febre alta, pneumonia e a dificuldade de respirar. Aqui vai uma mensagem do ponto de vista da medicina integrativa, da medicina homeopática e da medicina antroposófica, nós vamos lidar muito com o conceito chamado predisposição, um conceito chamado vulnerabilidade, um conceito chamado suscetibilidade. Pois, uma vez que nós entremos em contato com o vírus, nós entramos e nos contaminamos com o vírus, nós não temos certeza quais serão os sintomas que nós vamos desenvolver com pessoas. Nós podemos simplesmente entrarmos em contato com esse vírus, o nosso sistema imunológico, por alguma razão, reconhece esse vírus, ataca esse vírus de uma maneira normal, nós não temos nenhum sintoma relacionado à infecção do coronavírus, não sabemos que somos portadores sãos, desenvolvemos a imunidade e podemos não desenvolver nenhuma doença, mas sermos potencialmente transmissores do vírus. Esta é uma questão importante. Ao entrarmos em contato com o vírus, nós podemos não desenvolver nada, como eu acabei de dizer, nós podemos simplesmente desenvolver sintomas comuns gripais, como se fosse uma gripe, um pouco mais exacerbada, que vai fazer com que nós fiquemos em casa, tomando medidas higiênicas e protetivas, mas também, se não formos testados, aquele sintoma vai passar como uma gripe comum, mas com cuidados em casa. Nós podemos entrar em contato com o vírus, desenvolvermos sintomas um pouco mais graves, mas que podemos administrar essa sintomatologia em casa, com medicamentos sintomáticos. Esses sintomas, em algumas pessoas, necessitarão de uma internação dentro de um leito hospitalar, sem necessidade de UTI, mas com cuidados um pouco mais elaborados, em nível, em ambiente hospitalar. Nós podemos desenvolver um quadro grave, em que nós vamos para a UTI, ocupando um leito de UTI, e que desta UTI, nós, dependendo da evolução do caso, nós vamos ter alta, irmos para casa, como nós estamos vendo na mídia, ou, infelizmente, virmos a desenvolver um desfecho fatal, como o óbito. Então, a partir desse conceito de predisposição, de suscetibilidade, nós vamos ver que, ao entrarmos em contato com o vírus, nós podemos desenvolver desde nada, até tudo. nós temos uma gama de possibilidades, ao entrarmos em contato com o vírus, que nós não sabemos o que isso vai realmente se desenvolver dentro de nós. No Brasil, então, os dados que eu peguei de 2 de maio, ontem, então, nós estamos com quase 97 mil casos confirmados, dos quais 6.750 óbitos em nível de Brasil, com uma letalidade de 7%. Letalidade é esta relação entre o número de óbitos com o número de casos confirmados. Do ponto de vista epidemiológico, uma letalidade de 7% é uma letalidade extremamente alta. No começo da epidemia, nós estávamos trabalhando com uma letalidade em torno de 3% a 4%. Hoje, sabemos que ela tem no Brasil uma letalidade de 7%, e essa letalidade, ela vai depender de países, vai depender de como os países estão enfrentando as suas epidemias. E no Brasil, nós temos uma distribuição da epidemia desigual, desde norte, desenvolvendo 13,2%, tendo demonstrado 13,2% dos casos. Na região nordeste, 29,6%. A região centro-oeste é a menor região onde está, estão sendo confirmados os casos. A região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo sendo o epicentro da epidemia no nosso país, em torno de 50%, dos casos, 48,4%. E a região sul também é uma região com um número de casos bastante pequeno, em torno de 5,7%. Então, nordeste e sudeste, no nosso país, são as duas regiões que estão mais preocupantes em relação à epidemia. Norte, vocês sabem, está em torno de 13,2%. O grande problema que Manaus está vivendo em relação ao colapso dos sistemas de saúde. Uma grande preocupação em relação à epidemia, além dos casos graves, é a grande prevalência das comorbidades relacionadas aos óbitos confirmados, segundo a Covid-19. Vocês sabem que a mídia tem divulgado a comorbidade de diabetes, e as cardiopatias crônicas são as duas comorbidades mais importantes, além da obesidade e além do sobrepeso, e além também dos casos de pessoas acima de 60 anos. Os casos de diabetes e cardiopatia têm uma proporcionalidade desigual, sendo, em São Paulo, 61,6% de pessoas acima de 60 anos com cardiopatia crônica, em relação a 35% em pessoas menos de 60 anos. Então, desse quadro geral, diante dessa epidemia que nós estamos tendo, nesse momento que nós estamos vivenciando, quais seriam, então, os cenários ideais para que nós possamos, como sociedade ou governo, garantirmos proteção às populações? O que nós devemos, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista epidemiológico, como uma sociedade organizada, o que nós temos que garantir de proteção às pessoas e às populações? Nós precisamos garantir que as pessoas não se contaminem, obviamente, porque nós não sabemos qual é o grau de letalidade, o grau de estrago que o vírus pode ter quando nós nos contaminamos com ele. Nós não podemos apostar que não vai acontecer nada. Nós sempre temos que esperarmos que seja o melhor, mas nós não podemos correr o risco de, ao entrarmos em contato com o vírus, nós venhamos a desenvolver um quadro grave de Covid-19. Então, nós precisamos garantir que as pessoas não se contaminem. E aí nós precisamos ter uma proteção individual, que seja física, que seja mental, que seja emocional e que seja espiritual. Eu preciso garantir a proteção, quando eu falo física, e a proteção biológica. Nós vemos que, tanto nas mídias sociais, quanto na mídia comum, o que nós estamos vendo é um enfoque apenas no nível da proteção biológica. Mas nós precisamos entender que nós temos uma dimensão mental, uma dimensão emocional e uma dimensão espiritual que também não deve ser menosprezada em hipótese alguma. Em todas essas dimensões, nós precisamos garantir proteção e nós precisamos investir para que nós sejamos protegidos nessas quatro dimensões que eu acabei de citar. Nós precisamos garantir que as pessoas não transmitam o vírus de uma pessoa para outra. Nós precisamos garantir a não contaminação individual, mas também eu tenho a minha responsabilidade de garantir a não transmissibilidade do vírus. E aí nós falamos, para além da proteção individual, nós estamos falando da proteção social. Nós temos que proteger as famílias, nós temos que proteger as nossas famílias, para que nós, como indivíduos, não venhamos a contaminar os nossos entes queridos. Não em menor importância, nós temos que, como seres humanos, como seres responsáveis, nós também temos que garantir a proteção social no sentido da proteção da coletividade. Nesse sentido, nós temos que ter um olhar para a sociedade, um suporte que seja financeiro às famílias mais carentes. E, sem dúvida nenhuma, algo que nós não podemos esquecer em relação às famílias, é o suporte ao luto, que as famílias que estão perdendo seus entes queridos com o coronavírus, nós precisamos ter. Estamos sabendo já que existem várias iniciativas de universidades e organizações não governamentais que estão dando suporte às pessoas que estão perdendo seus entes queridos, uma vez que elas não estão podendo estabelecer o rito da perda do ente querido, através do velório, através de estar presente no enterro dos seus entes queridos. Essas são questões também importantes que nós precisamos garantir como sociedade. Uma outra dimensão que nós precisamos garantir também é a garantia que os sistemas de saúde sejam capacitados a prestarem assistência com dignidade às pessoas infectadas. Vejam, em nenhum país nós podemos dizer que havia um sistema de saúde estruturado para dar suporte às pessoas contaminadas que procuravam ou procuram os sistemas de saúde. Em todo o mundo, os sistemas de saúde, os governos precisaram, os países precisaram se organizar no sentido de expandir e dar suporte aos sistemas de saúde. Nós estamos vendo isso em todas as capitais. São Paulo meio que saiu na frente, abrindo três hospitais de campanha, porque São Paulo, a maior cidade do país, cidade mais rica do país, dentro do estado mais rico do país, não tinha a menor condição, bem como se fosse o complexo de hospitais públicos ou privados, dar conta do grande número de pessoas, grande número de pessoas necessitando de um leito de UTI para que essas pessoas tenham uma qualidade na assistência. Então, em relação à saúde dos sistemas de saúde, nós precisamos expandir e dar suporte aos sistemas de saúde para a manutenção da vida. Nós precisamos pensar na qualidade da assistência da saúde em número de profissionais da saúde qualificados e suficientes para prestarem assistência à saúde. Nesse sentido, nós estamos falando de uma equipe que seja multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, toda a equipe de limpeza que é super importante dentro de um ambiente hospitalar, ou seja, todo esse quadro de profissionais que dão suporte à assistência à saúde é fundamental para que nós tenhamos sucesso no combate à epidemia. Nós precisamos ter uma qualidade laboratorial importante. Em São Paulo, nós vimos a grande complexidade de um número enorme de exames laboratoriais que estavam represados, porque não havia profissionais que pudessem dar conta desse número enorme de exames laboratoriais. Nós precisamos garantir leitos hospitalares e leitos de terapia intensiva. Nós precisamos garantir os equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde. Nós precisamos garantir os equipamentos médicos, os hospitalares, os chamados respiradores. E nós precisamos garantir as medicações que deem suporte à vida nessas pessoas. E, por fim, nós precisamos garantir a qualidade e dignidade da que nós chamamos de gestão do óbito. O desfecho óbito, ele deve ser considerado dentro dessa epidemia em larga escala. Nós vemos dentro das matérias mais chocantes que essa epidemia nos traz, são as grandes covas que estão sendo abertas por escavadeiras nos cemitérios públicos para dar suporte ao sistema funerário, garantir condições adequadas para que essas pessoas tenham um destino correto dos corpos, dos óbitos decorrentes do coronavírus. Outra dimensão também super importante para que nós possamos enfrentar de uma maneira bastante séria essa epidemia, é que nós tenhamos um acesso à informação de qualidade. Um adequado sistema de notificação de casos para o monitoramento, que vocês já devem ter ouvido falar, que em vários países, inclusive no Brasil, há sim uma subnotificação dos casos e a gente precisa estar muito atento a essa questão da subnotificação. E os casos que são confirmados, nós precisamos estar par e passo dessa informação com as mídias. As mídias devem fornecer uma informação que seja a mais verdadeira possível, um par e passo com as informações oficiais, tanto em nível de televisão, de rádio, da mídia impressa e da mídia online. Bem, nós estamos diante desse cenário que nós precisamos ter, então, cuidados pessoais, cuidados sociais, cuidados com sistemas de saúde, cuidados aos profissionais da saúde, em termos de número e qualidade suficiente, cuidado ao óbito, que não deve ser menosprezado, né? E as famílias. Então, este é o panorama que nós nos encontramos. Então, diante deste panorama, quais seriam, então, os cuidados que nós temos que observar dentro dessa situação de turbulência, quando nós estamos nos aviões e as máscaras caem à nossa frente, a orientação que nós temos é que, primeiro, nós coloquemos a máscara em nós, para que depois nós possamos, seguros, oferecermos cuidado às pessoas que estão ao nosso lado, sentadas ao nosso lado no avião. Então, em primeiro lugar, que nós colocamos como de fundamental importância, uma vez que o vírus, ele é transmitido por rotículas aerosóis que nós lançamos ao ar, então nós precisamos ter muita consciência e muita presença em relação ao nosso autocuidado e à nossa autocroteção. Ao sairmos de casa, ou a partir de amanhã, todos nós, na cidade de São Paulo, nós precisamos usar máscaras, porque a máscara, nós tínhamos muita resistência no início de que, ao nós indicarmos a máscara, as pessoas iriam ter uma falsa sensação de segurança e iriam baixar a guarda em relação às outras medidas protetivas. Com o evoluir da pandemia, nós observamos que a máscara é, sim, uma maneira de oferecermos segurança para nós, para que nós não nos contaminemos, diminuamos, não quiseramos 100%, mas que a gente possa diminuir ao máximo a possibilidade de não emitirmos essas rotículas aerosóis de saliva, se porventura formos portadores assintomáticos, ou seja, somos portadores, mas não sabemos que somos portadores do vírus, estamos, através da fala, através da tosse, através do espirro, soltando rotículas aerosóis contaminadas no meio ambiente, contaminando outras pessoas e vice-versa. Então, é uma medida de proteção para o meio ambiente e uma medida protetiva em relação a nós mesmos. No Ministério da Saúde, vocês podem encontrar uma maneira certa e correta de nós fazermos as máscaras de pano, que são muito bem utilizadas e oferecem uma proteção bastante importante. Nós precisamos usar lenços descartáveis e descartá-los no lugar correto, no lixo, após o uso. Devemos cobrir sempre o nariz e a boca, ao tossir e a respirar. Devemos lavar as mãos constantemente com água e sabão. Nós devemos evitar aglomerações, locais poucos arejados. Nós temos que evitar tocar nos olhos, nariz e na boca. Nós não devemos compartilhar objetos de uso pessoal. Nós temos que ser cuidados ao sairmos e retornarmos do nosso lar, com as nossas roupas. Várias e várias informações. A mídia tem dado a respeito desse cuidado com as nossas roupas quando nós entramos nas nossas casas, quando a gente vai, por exemplo, ao supermercado. E, principalmente, o cuidado com as contas, quando nós retornamos ao nosso lar. Uma outra questão que isso a gente não vai encontrar nas mídias em relação à nossa proteção física é prestarmos atenção na nossa respiração. A gente vai falar um pouquinho sobre as questões emocionais e espirituais envolvidas na pandemia, mas uma questão que nós precisamos entrar muito em contato com a qualidade da nossa respiração. A nossa respiração nos coloca em contato com a nossa vitalidade. E é a respiração, através dela, que nós estabelecemos um ritmo na nossa vida diária. Vejam, o vírus, ele tem um tropismo, uma preferência por essa região do meio da nossa corporalidade. Ele afeta o que há de mais importante na nossa vida, que são os nossos pulmões e o nosso coração. O nosso coração e os nossos pulmões, eles têm movimentos que são movimentos rítmicos, de expansão e de contração, de expansão e de contração. Esses movimentos, eles são rítmicos. A sístole e a diástole são movimentos que levam o oxigênio e o sangue para todas as nossas milhões de células que nós temos em nossos corpos. E os nossos pulmões, rítmicamente também, vão oferecer o oxigênio para as nossas células e vão retirar o gás carbônico através da respiração. Então, o coração, o sístole e a diástole e a nossa respiração, inspiração e expiração. Essa rotina que nós mantínhamos anteriormente, antes da pandemia, fazia com que toda a nossa consciência estivesse muito presente no nosso sistema neurosensorial. A nossa consciência, nesta rotina que nós vivíamos até então, antes da epidemia, fazia com que nós vivêssemos, vivêssemos apenas nesta região do pensamento, da intelectualidade, dos órgãos dos sentidos de ver, ouvir, e havia como que uma desconexão entre o pensamento e o sentimento. E a pandemia, por atacar esses órgãos de uma maneira muito própria, o nosso coração e os nossos pulmões, está tentando nos dizer, olhem para o seu sistema rítmico, olhem para o seu coração, olhem para os seus pulmões. Eles são órgãos de vital importância e, quando nós prestamos atenção na nossa respiração, nós vamos perceber que existe ritmo e a respiração é aquilo que nos coloca com a nossa vitalidade. Dentro da proteção física ainda, nós temos que necessariamente obedecermos o distanciamento social, porque o distanciamento faz com que diminua a possibilidade da transmissibilidade do vírus de uma pessoa para a outra. Vejam, nós sabemos que, por estudos, uma pessoa que está contaminada pelo coronavírus, uma partícula viral, ela pode contaminar mais quatro pessoas. Então, com o distanciamento social, com essa norma que a pandemia nos traz, o distanciamento social faz com que, ao eu manter o distanciamento social, eu evite que, no mínimo, a cada gotícula que eu elimine no meio ambiente, eu deixe, eu deixo de contaminar quatro pessoas ao meu redor. Isto é muito sério. Isto é um cuidado e uma proteção que eu estou tendo em relação à minha comunidade de extrema importância e de extrema responsabilidade. Na questão da proteção biológica, eu tenho também que prestar atenção com a minha saúde, o meu autocuidado e observar se existe alguma comorbidade, principalmente a diabetes ou as cardiopatias, estar par e passo com o meu médico, para que eu possa ter essas comorbidades controladas. Uma outra questão é a absorção de luz solar na medida adequada e horário correto. Não há nada mais importante para o nosso sistema imunológico, uma vez que nós queremos ter sistema imunológico completamente saudável para combater uma provável infecção, caso ela ocorra, é que esse sistema imunológico esteja com vida, que ele esteja pleno, que ele esteja fortalecido, que ele possa ter condições de atuar de uma maneira saudável diante do agente agressor chamado coronavírus. E nada melhor que a absorção da luz solar para que nós possamos manter a qualidade do sistema imunológico adequado. Outra questão é que nós precisamos ter uma alimentação saudável. E, recentemente, eu ouvi uma máxima da alimentação saudável, através da minha nutricionista particular, em que ela falava, Celso, alimentação saudável é nós descascarmos mais e desembalarmos menos. É a regra de ouro da alimentação saudável. O que ela queria dizer? Que nós precisamos preparar os nossos alimentos de uma maneira que nós tenhamos à nossa frente alimentos saudáveis e não industrializados. Eu posso dizer para vocês aqui uma experiência pessoal dentro da minha casa, eu moro sozinho, está nascendo um grande Masterchef aqui dentro. Então, quando eu voltar para a Serra Negra, uma das minhas propostas é que eu seja não só um voluntário administrando cursos e retiros na nossa sede em Serra Serena, que, aliás, completa 20 anos. Nós estamos muito felizes pelos 20 anos de grande, grande expansão que Serra Serena teve ao longo desses 20 anos e tenho certeza que vai fazer muito serviço para o mundo ainda. Então, uma das minhas propostas, uma das minhas metas é ser voluntária na cozinha em Serra Serena e ser um aluno da Edna, quando eu voltar, quando nós voltarmos à vida normal. Outra questão importante é que nós prestemos atenção ao nosso sono. A qualidade do sono, também com a luz solar, é uma questão fundamental para a manutenção do nosso sistema imunológico. Então, nós temos que ter uma alimentação adequada, nós temos que prestar atenção na absorção da luz solar na medida correta e na hora correta. E, fundamental, mesmo em isolamento, nós precisamos ter uma atividade física, seja ela qualquer. Eu, por exemplo, depois da quarentena, eu adquiri o hábito de pular corda, que eu pulava corda quando era pequeno e agora eu estou tendo a oportunidade de me divertir, pular corda, que é o que eu posso fazer como atividade física. Então, prestarmos atenção no distanciamento social, prestarmos atenção se existem comorbidades presentes na minha vida e que eu preciso prestar atenção nelas e tomar os medicamentos adequados, absorver luz na medida adequada e no horário correto, ter uma alimentação saudável, descascar mais e desembalar menos, um sono reparador e uma atividade física. Em relação ao sono, eu gostaria de reforçar a qualidade de pensamentos que nós estamos levando para o mundo espiritual, quando nós nos desprendemos do corpo físico, a qualidade desses pensamentos. Nós precisamos introjetar uma rotina de quando nós vamos tentar fazermos uma reflexão de como foi o nosso dia, a qualidade do nosso dia, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade das nossas vontades, do nosso querer. O que nós vamos levar para a cama é fundamental que nós tenhamos pensamentos que estejam vinculados a pensamentos espirituais. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre a questão do materialismo. Uma das teorias dentro da medicina antroposófica em relação ao desenvolvimento das doenças virais é a qualidade dos pensamentos espirituais ou materialistas que nós estamos levando na hora em que nós vamos dormir. Nós sabemos que o isolamento social é uma necessidade, sem dúvida nenhuma. Nós aprovamos, nós defendemos o isolamento social, o distanciamento social, mas nós não podemos perder de vista de que há consequências importantes em relação ao isolamento social. Uma delas, por exemplo, é a violência sexual contra a mulher que cresceu absurdamente por consequência do isolamento social. Então, nós devemos manter, mas temos que ter em mente de que precisamos trabalhar com as consequências do isolamento social frente a essa necessidade da pandemia. O isolamento social proporcionou uma desestruturação da nossa rotina. e a gente precisa avaliar que rotina é essa que nós tínhamos antes da epidemia. Talvez uma rotina que não foi criada por nós, mas sim uma rotina que foi criada a partir das nossas necessidades financeiras. E aí é importante a gente avaliar que rotina é essa que nós tínhamos e que hoje nós não queremos mais. Era uma rotina mecanizada? Era uma rotina que fomos entrando nessa rotina sem uma crítica a respeito dela? Ela foi sendo criada por necessidades que o meio ambiente e eu fomos sendo arrastados por ela sem muita consciência de que rotina é essa que estava absorvendo a minha vida. Então nós precisamos aprender a tomar a vida em nossas próprias mãos. E a partir do momento em que nós voltarmos à normalidade, porque iremos voltar à normalidade, sem dúvida nenhuma, é criarmos novas rotinas e colocarmos a nossa consciência e a nossa presença dentro dessa nova rotina. Então, consciência e presença dentro da nossa rotina. De uma maneira muito brainstorm, quais seriam, então, as consequências dessa mudança da nossa rotina de vida? A inércia, a letargia, a desmotivação, uma questão fundamental que nós precisamos prestar atenção e dizermos não é a síndrome do pijama, é o ficar de pijama o dia todo. Veja, é importante que estabeleçamos uma rotina saudável em nossas vidas, termos ritmo, estabelecermos horários para as nossas atividades. Há tempo para levantar e meditar, há tempo do café da manhã com qualidade, há tempo de fazer o trabalho home office com qualidade, mas, depois de tomar o nosso banho, depois de fazermos o nosso desjejum, depois de cuidarmos da nossa casa, fazermos o nosso home office com qualidade. E, uma vez que colocamos roupas bacanas para irmos ao nosso trabalho, devemos colocar roupas bacanas também para fazer o home office. Pijama é para dormir, para quem usa pijama. A gente tem observado irritabilidade, as pessoas estão irritadas com a convivência com os seus familiares. a gente tem expectativa a gente tem expectativa que não é cumprida, nós estamos vivendo com uma ansiedade muito grande por conta dessa nova rotina imposta pela pandemia. Nós estamos observando pessoas com baixa tolerância pela convivência com as outras pessoas, com os seus familiares. Nós estamos observando tristeza, nós estamos observando uma depressão bastante grande por conta de pessoas que têm uma tendência ao pessimismo daquilo que virá. Nós estamos observando pessoas com angústia e, para aqueles que moram sozinhos, nós estamos enfrentando a questão da solidão. E o mais importante que essa epidemia nos traz como informação é a sensação da perda da identidade. Vejam, nós vamos observar que, quando nós estávamos nessa rotina desenfriada, mecanizada, materialista nas nossas vidas, sem muita crítica sobre elas, elas nos davam um conforto muito grande. Elas nos davam uma identidade. Eu sou tal pessoa que tem tal cargo, eu sou tal pessoa, que desenvolve tal coisa, eu sou esta pessoa que tem este bem, eu sou esta pessoa que tem isso ou aquilo. A nossa identidade, ela está, estava, até então, colocada em papéis sociais. E nós perdemos isso. Nós perdemos os nossos papéis sociais porque nos desinculamos com esta rotina social que imputava a nós esses papéis sociais que nos escondíamos atrás desses papéis e perdíamos a nossa verdadeira identidade de uma vida interior. Essa identidade calcada em papéis sociais, ela não está baseada em princípios e valores que nós defendemos que nós defendemos na Brahma Kumaris. Quando nós retomamos essa identidade espiritual que nós somos, nós vamos ao encontro de princípios e valores, uma identidade íntima que ninguém pode tirar de nós, nem a pandemia. essa falta de vida interior que causa uma profunda desestrutura mental tem sido um grande fator desestruturante da qualidade de vida das pessoas que estão numa situação de confinamento. Na questão da proteção mental e emocional, a gente precisa retomar a questão da gestão do estresse decorrente do medo. A pandemia nos traz um medo que é o medo da morte. E o medo da morte nos coloca numa situação de confronto com a nossa finitude. E aí a gente precisa retomar a questão da gestão da saúde deste ego. Quem é este ego que está por trás desta pessoa que eu sou? Nós sabemos que o estresse decorrente do medo são dois fatores inibidores da vontade. Recentemente eu ouvi uma frase interessante da professora Lúcia Helena da Nova Acrópole que ela dizia que o medo vai depender muito do local onde nós colocamos o medo. Se eu coloco o medo à minha frente ele me paralisa ele inibe a minha vontade. Eu fico com o que paralisado diante dos fatores que me causam medo. Mas se eu coloco o medo ao meu lado me estimulando para que eu comece a acessar a coragem que existe dentro de mim eu uso o medo ao meu favor como a gente faz no jiu-jitsu. Usar a força do outro para que a força do outro possa me trazer em mim uma situação de proteção. O medo ele faz com que eliminemos possamos produzir de uma maneira desenfriada adrenalina e o hormônio adrenalina só deve ser usado em situações de confronto em situações em que eu necessito estar bastante alerta para que eu possa ou escapar ou enfrentar a situação. Então o estresse e o medo não são bons conselheiros pois enfraquecem as nossas forças vitais de regeneração e de cura. Vejam se nós ainda não tivermos até então a oportunidade de fazer a gestão do medo e a gestão do estresse nesta situação de confinamento é uma questão que a gente precisa repomentar. Em relação à proteção mental e emocional nós precisamos reorganizar a nossa dinâmica psíquica e emocional nós precisamos rever as nossas formas mentais que são muitas vezes alimentadas por um acesso de informações o medo e o estresse não permitem que eu reorganize a minha vida dentro de um ritmo e ritmo definido então como tempos fortes tempos fracos que se alternam em intervalos regulares e é importante que nós possamos respeitar o nosso ritmo ou ciclo circadiano. Em relação à proteção espiritual que do meu ponto de vista é o mais importante a partir do momento em que a minha saúde espiritual está plena eu consigo direcionar a saúde mental a saúde biológica e a saúde social para que eu possa enfrentar a epidemia com mais maturidade mais serenidade mais equilíbrio sem sombra de dúvida a meditação é uma grande ferramenta para o resgate de uma de uma ferramenta de uma característica do ser humano que é o resgate da nossa consciência da alma da consciência da consciência de alma uma vez que nós possamos nos estabelecer naquilo que é eterno naquilo que nos vincula ao mundo espiritual espiritual esta epidemia nos chama para que nós possamos renunciar ao materialismo renunciarmos ao egoísmo e irmos ao encontro dos valores universais que se encontram neste mundo espiritual e quando a gente fala do mundo espiritual não é o mundo espiritual supra sensível além do abismo entre a terra e o mundo espiritual os outros mundos espirituais não o que nós falamos é trazer o mundo espiritual para as nossas atividades por exemplo hoje de manhã nós ouvimos a aula da nossa querida dade da índia Cisterasha Didiasha que nós chamamos tão carinhosamente ela nos falava sobre Bávna Bávna é aquela situação em que nós temos que prestar atenção na intencionalidade das nossas ações isto é trazer o mundo espiritual para as nossas ações ações pautadas no materialismo nos levam a desentrada integrarmos do ponto de vista espiritual emocional e físico a espiritualidade o conhecimento espiritual quando ele é usado e ele é transposto do nosso sistema neurosensorial do nosso pensamento dos nossos sentidos e ele é trazido para o coração eu fortaleço esta região do meio do coração e do pulmão e esta atitude de amor de compaixão de fraternidade este é o mundo espiritual de que nós estamos falando ou seja permearmos as nossas ações com boas intencionalidades renunciando ao egoísmo renunciando inclusive ao fruto das nossas ações que as nossas ações sejam direcionadas para o meu autocuidado mas em última análise ela seja ofertada ao mundo como uma doação do meu eu e aí nós vamos falar dessa adesão íntima do nosso espírito do eu de quem eu verdadeiramente sou a três questões importantes do mundo espiritual que nos conclama através dessa epidemia através dessa pandemia que ainda bem que nós estamos vendo essas três dimensões de uma maneira tão importante surgindo no seio da nossa sociedade de uma maneira natural a questão da solidariedade da fraternidade e da compaixão e a máxima que nós preconizamos eu me protejo não apenas por mim mas para toda a coletividade as pandemias então quais são os desafios que essas enfermidades pandêmicas colocam para a humanidade as pandemias freiam dramaticamente o fluxo social da vida e tornam-se sérias ameaças econômicas por um lado sim nós reconhecemos que teremos grandes dificuldades econômicas quando essa epidemia acabar mas por um outro lado e esta é o enfoque principal da nossa visão como seres espirituais como profissionais da saúde que estão olhando para além das pessoas que estão em situação de sofrimento não que nós não estejamos prestando assistência a essas pessoas mas do ponto de vista espiritual essa pandemia esta parada nos leva a possibilidade de questionarmos as orientações sociais vigentes até então nós precisamos questionar que valores sociais que foram imputados a nós até então seus valores suas metas e levando-nos a estabelecermos novos horizontes novos horizontes o que está em minhas mãos afinal é o tipo de resposta que eu dou frente à epidemia é saudável olhar ao redor e observar que em que pese de tudo que é obscuro eu estou ofertando à epidemia respostas saudáveis às situações que me apresentam com responsabilidade eu tenho que ter uma rotina sadia para o meu bem e o bem da comunidade eu tenho pensado nas pessoas e eu tenho tentado ajudar as pessoas a saírem dessas situações e não podemos rejeitar a experiência que nós estamos tendo nesse momento o imperador estoico Marco Aurélio ele dizia nada acontece com o homem que não pertença ao homem então nós precisamos criar uma relação saudável com este futuro nós vamos criar uma relação saudável com o futuro na medida em que nós estabelecermos uma relação saudável com o presente se nós vislumbramos um futuro que seja tranquilo e que as relações humanas sejam saudáveis nós precisamos estabelecer essa relação comigo mesmo e com esta pandemia de uma maneira muito saudável muito responsável muito solidária muito fraterna e com muita compaixão e a pergunta que nos fica por fim caminhando então para finalizarmos essas considerações é nos perguntarmos quem seremos quando a porta da nossa casa se abrir convidando-nos a sair nós vamos querer ser as mesmas pessoas do que antes dessa epidemia este é um convite que a doutora Ana Cláudia Arantes da Casa do Cuidar nos faz quem seremos quando a porta da nossa casa se abrir convidando-nos a sair certamente seremos pessoas muito diferentes e que nós possamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo na história de sermos seres melhores se não fizermos esse trabalho até então dentro desse casulo das nossas casas entramos como larvas mas temos a possibilidade de sairmos como borboletas e quando antes da Brahma Kumaris eu lia Helena Blavatsky da Teosofia uma das frases que ela dizia era o seguinte quanto mais penso em mim esqueço do meu mestre quanto mais penso no meu mestre esqueço-me de mim mas aqui na Brahma Kumaris a gente tem uma visão um pouco mais expandida desta frase e nós dizemos quanto mais penso em mim esqueço-me de Deus quanto mais penso em Deus esqueço-me de mim a lembrança de Deus me faz recordar a minha adesão a solidariedade a fraternidade a compaixão a misericórdia a verdade a honestidade e o amor incondicional e se nós queremos que o nosso sistema imunológico esteja saudável o exercício do bem comum é aquilo que mais mantém o nosso sistema saudável então são essas as considerações que eu queria fazer para vocês desse panorama sobre uma perspectiva do ponto de vista biológico do ponto de vista emocional mas fundamentalmente do ponto de vista espiritual para que todos nós possamos sair pessoas seres humanos muito melhores infinitamente melhores de quando entramos nesse casu como chante então agora nós temos a oportunidade de através do Ricardo temos algumas perguntas que eu sei que vocês vão ter Celso Oi Ricardo estou ouvindo boa noite a todos a gente agradece a apresentação do Celso até agora pelo horário a gente não vai poder responder todas as perguntas que já surgiram no chat mas a seleção de algumas então começar por uma pergunta que é o seguinte tenho feito todos os cuidados me preparado mas ainda assim surge a sensação de pânico o que fazer? Eu acho que o reconhecimento de que você está vivendo uma situação de medo e de pânico o reconhecimento disso já é um grande fator para que você se livre disso veja nós não estamos falando que o medo é algo que ele deva ser eliminado das nossas vidas nós temos que abraçar esse medo e reconhecer que isso faz parte deste momento talvez esses medos que surjam como eu falei na palestra seja o medo da perspectiva econômica do que como será a minha vida e aí a gente precisa fazer uma reflexão de como será uma vida mais simples a partir deste grande caos econômico que vai nos afetar talvez a simplicidade e a economicidade sejam duas coisas que nós vamos ter que aprender de uma maneira bem séria a simplicidade rever os nossos valores relacionados a nossa vida econômica as perdas existirão para todos não tenham dúvidas para os ricos para os pobres e aí é uma questão de como que nós vamos enfrentar essas perdas o grande a grande questão que eu coloco e eu reflito não é o medo em si mas o que ele nos traz como informação o medo nos traz uma informação e na meditação na medida em que nós nos voltamos para uma vida interior nós nos perguntamos afinal de contas medo o que você está querendo me dizer quando nós estabelecemos esse diálogo entre este nosso ego com esse nossa essa nossa consciência de alma essa nossa consciência maior a nossa consciência de sermos seres espirituais estabelecemos um vínculo com este mundo espiritual e certamente este mundo espiritual nos trará a resposta Celso seu medo se deve a isso trabalhe isso é do ponto de vista econômico é do ponto de vista do confronto com a sua finitude corpórea que você venha a morrer então a questão da morte como um processo que se dá desde o início em que nós somos fecundados entendendo essa dualidade entre a vida e a morte como são coisas complementares o processo de morte ele se dá na vida e o desfecho morte é o final desse processo apenas então essas reflexões são importantes nesse momento não se deixe entregar pela emoção do medo mas tente colocar o medo no nível do coração e o órgão pensamental chamado coração através do calor através da luz através dessa união com você mesmo certamente é um processo educacional do ponto de vista espiritual de um valor imenso um compilado agora de perguntas sobre questões práticas em nível físico quanto tempo de sono é o mais adequado sobre tempo de tomar sol durante o dia momentos duração então o que nós preconizamos como sendo o ideal são seis a oito horas por dia vejam as pessoas que têm a prática da meditação têm necessidade em geral em geral de menos sons menos número de horas de sono mas além do número de horas é a qualidade desse sono eu volto a repetir isso com um grande recurso para que nós possamos manter o nosso sistema imunológico adequado é a qualidade do sono a qualidade como nós estamos indo para as nossas camas para que nós possamos dormir se nós estamos indo estressados medrosos em conflito preocupados nós vamos levar essas emoções para o nosso sono e o nosso sono certamente não será adequado é preciso haver um relaxamento é preciso ocorrer um pensamento um sentimento que sejam calorosos vivos plenos tranquilos que possamos estabelecer e reconectar essa calma interior que reside nessa região do meio que eu disse durante a minha palestra então a qualidade do sono tem muito a ver com o nível e a qualidade de pensamentos e sentimentos que nós estamos levando para as nossas camas e o número de horas ideal para que nós possamos manter esse sistema imunológico ele vai de meia hora a uma hora aquele sol da manhã ou final da tarde na minha experiência por exemplo aqui no meu apartamento eu não tenho sol de manhã mas eu pego o pôr do sol que é maravilhoso cada dia é um pôr do sol diferente do outro então é o momento em que eu relaxo faço meu chá e tomo esse sol que vai das cinco às seis horas da tarde é o suficiente para que nós possamos estabelecer um bom metabolismo da luz e que nós possamos ter uma boa qualidade da absorção da vitamina B que eu não falei mas é muito importante nesse processo tudo Ricardo mais alguma pergunta importante? De alguma forma ao longo da palestra você esclareceu bastante percorreu vários temas e com esse complemento das perguntas gostaria de aproveitar o momento aqui para divulgar a palestra da próxima semana para as pessoas todos os domingos nesse horário nós estamos tendo essa transmissão às seis e trinta da tarde a palestra do próximo domingo tem como tema o enigma que o momento nos traz quem sou eu a quem eu pertenço o que estou fazendo aqui com a professora Mara Gojão que é responsável pelas atividades da Brahma Kumaris em Belém do Pará então no final da palestra vocês vão receber uma mensagem com a divulgação ao longo da semana e meio também eu vou passar a palavra para o Celso para poder fazer uma das suas considerações finais e a gente agradece a presença de todos hoje à noite então em rápidos rápidos segundos eu queria convidá-los a ficarmos em silêncio e simplesmente observarmos a nossa respiração que você possa trazer calma e serenidade ao seu coração e os seus pulmões transforme seu coração num órgão que pensa traga o pensamento da região da cabeça para o seu coração elimine suas tensões com práticas de atenção concentração e meditação traga a luz aos seus pensamentos traga calor aos seus sentimentos e traga força à sua vontade pensamentos saudáveis sentimentos saudáveis e um querer fortalecido que a luz então de Deus através da solidariedade através da fraternidade e através da compaixão possa estar presente dentro da sua mente do seu lar da sua família e de toda a sua coletividade como chante obrigado pela atenção até mais até mais tchau 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 Obrigado.